A CIDADE NO BRASIL 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 COMPOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha nossa E vem de ré ainda o filho de uma égua O que é isso? 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 E aqui o pessoal tira espiga de milho Com esse canhão Olha o tipo de carro ali que O que o pessoal fez Para levar o pessoal Fazer um turismo rural E esse caminhão que vocês estão vendo agora aí Nada mais é do que um canhão Que atira abóbora Oh my god Rapaz do céu Oh meu Deus do céu Nem imaginar que estão longe de troço assim Wow E aí 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 E aí